Boa tarde, turminha do primeiro ano. Hoje a gente começa a nossa aulinha, ainda continuando no nosso tema do folclore. O folclore é a nossa melhor forma de aprender a nossa cultura do país. Ele conta histórias, conta lendas, lendas que vieram não de livros lá dos outros países, mas de vivência do povo brasileiro mesmo. Então, o folclore é passado de pai para filho, de vô para neto, de vizinho para vizinho, de boca a boca, o famoso boca a boca. Então, as pessoas se reuniam, quando não tinha internet, não tinha TVs, se reuniam ao redor de fogueiras ou de varandas para escutar as histórias dos avôs, os contos dos tios que iam para a floresta. E aí, dentro da floresta, eles ouviam aqueles barulhos e imaginavam e viam criaturas mágicas. Então, isso é o nosso folclore, certo? Uma das figuras mais carismáticas e mais conhecidas do nosso folclore é o Saci Pererê. O Saci Pererê era um menino sem uma perna, muito, muito, que fazia muitas estripulias. Ele era bem, bem levado. E adorava fazer brincadeiras com... Adorava fazer brincadeiras com todo mundo. Essas brincadeiras, ele fazia bem rapidinho para que ninguém visse. E aí, saía no seu redemoinho. De conta a lenda, que quem conseguisse pegar um Saci, só conseguia através de uma garrafa, trancar ele dentro de uma garrafa. Se não, só conseguia ver a poeira do Saci levantando. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente já fez um Saci, agora a gente vai fazer uma dobradura do Saci. Como a gente vai fazer isso? Nós temos uma folha sulfite, certo? Só que a gente precisa transformar esse retângulo em um quadrado. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa pontinha aqui de cima e vou dobrar. Dobro e vou ajeitando aqui o biquinho. A hora que eu ajeitar o biquinho e ficar certinho e alinhar essa linha aqui, a folha embaixo e em cima, eu dobro. Dobrei. Vinquei. Quando a gente passa o dedinho, é vincar. Porque aí a gente está dobrando um pouquinho mais. E agora sobrou essa parte aqui. Essa parte aqui eu recorto. Quando eu recortar essa parte, eu vou ter isso daqui. Um triângulo. Se eu abrir esse triângulo, eu formo um quadrado. Certo? Desse quadrado eu vou deixar ele assim, com as pontinhas para cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Dobrar. Certo? Dobrei. Vou dobrar o outro lado. O que será que é essa pontinha aqui? Eu acho que é a toca do saci. Dobrei. Agora eu tenho, ó. Eu tenho essa parte. Agora eu vou dobrar aqui, ó. Um biquinho só para fazer o rostinho do saci certinho. Dobrei. E agora eu vou, ó. Tenho aqui, ó. Agora eu vou pintar. Eu vou fazer a cabeça do saci, o cabelinho, os olhos. Pintar o rostinho do saci e pintar o gorro de vermelho. Pintem na frente e pintem atrás do gorro. Por quê? Porque vocês vão dobrar uma partezinha desse gorro assim, ó. E agora vai ter o saci. Então vai estar a partezinha pintada de vermelho aqui e na frente. E aqui vocês vão fazer o rostinho, o cabelinho, os olhos, boca, nariz. Tudo do saci. Boa atividade e boa aula.